PPS ocupa mais um espaço importante aqui na casa, que é uma das vice-presidências da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Isso é importante para nós enquanto partido e para mim enquanto parlamentar, que vou estar representando o nosso partido nesta comissão, que a gente está avançando cada dia mais, mas nós precisamos garantir a inserção na sociedade de toda pessoa com deficiência.